Fala, galera! Chegando com informações importantes, porque hoje foi o dia de audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Deputados marcando presença, a torcida do Cruzeiro também compareceu em bom número, representantes dos clubes e, claro, muito assunto quente pra gente trazer aqui um breve resumo de tudo que aconteceu. Eu separei alguns trechos, o Samuel Lloyd, que é o diretor da Minas Arena, também esteve presente nesta audiência pública e é mais um passo aí pra se tentar a criação da CPI Mineirão Minas Arena pra que seja investigado o contrato do governo com a Minas Arena nesta parceria público-privada. Primeiro, eu quero trazer um trecho do deputado professor Clayton, ele tinha até falado comigo aqui no canal, mas hoje ele trouxe mais dados importantes sobre esta parceria que foi firmada lá atrás e revelando alguns questionamentos que precisam ser feitos sobre este contrato. Entendem que o mesmo, ele já gerou uma série inclusive de desvios de finalidade e aqui eu não vou entrar no mérito de nenhum governo, porque nós sabemos que todos os governos que passaram tiveram seus problemas, seja o governo do PT, seja os governos do PSDB, mas nós temos documentos aqui que foram inclusive questionados pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo próprio Ministério Público que nós gostaríamos que estivesse aqui nesta tarde, que demonstram que houve desvio, por exemplo, do CEFEM para o aporte na Minas Arena. Pra quem está nos assistindo, o CEFEM é a compensação minerária, ou seja, recursos que deveriam ser colocados no meio ambiente. que em governos anteriores, recursos da saúde foram alocados para cobrir as despesas colocadas aqui por este contrato. Ou seja, nós entendemos, deputado Alei Portela, que este contrato é lesivo, que ele precisa ser revisto, que, inclusive, a tal da mesa de negociação que está aqui e que nunca acontece, ela deve ser colocada na prática, deputado João Magalhães. E aí, secretário, eu gostaria de solicitar que nessa mesa de negociação estivesse presente também a Assembleia Legislativa, com uma comissão formada, deputado Carlos Henrique, do máximo cinco deputados, pra que nós, como legisladores e aqueles que fiscalizam as questões ligadas ao Estado, que também pudéssemos ter voz e pudéssemos também participar ativamente pra resolvermos e solucionarmos esse problema. Muito bem, tá aí, então, o deputado, o professor Clayton. Também falou o secretário, o novo secretário de infraestrutura, lembrando que o secretário é novo, ele assumiu na vaga do Fernando Marcato, que deixou a secretaria no início do ano, e ele comentou também assuntos importantes, o Pedro Bruno Barros de Souza, ele é o secretário de infraestrutura e mobilidade. Ele fez uma revelação que eu não tinha visto ainda, o Mineirão tem por contrato a obrigação de garantir pelo menos 66 jogos por ano no estádio, e o secretário falou sobre isso. Em relação à preocupação, então, o Mineirão, o contrato do Mineirão, ele tem mecanismos contratuais pra que o Estado possa resguardar o interesse público. E qual que é esse interesse público? É que o Mineirão seja a casa do futebol. Então, pra isso, existe uma previsão contratual que o Mineirão tem que ter 66 jogos de futebol por ano. Como é que vem esse número? De onde vem esse número? Esse é o número de jogos de futebol que o Mineirão recebeu em 2009, no ano anterior, à assinatura do contrato. Então, existe essa previsão contratual. O que é que nós fizemos? E aí eu queria trazer essa informação também, deputado. Eu cheguei agora, tem um mês, eu recebi o pedido da diretoria do Cruzeiro, prontamente atendido, e tive com o Gabriel e equipe, na sexta-feira passada. Quando o Gabriel nos relatou a dificuldade de se chegar em um entendimento comercial com a atual concessionária, e nos solicitou, então, que a gente fizesse o uso da prerrogativa contratual, que era pra instalar o Comitê de Esporte, Cultura e Lazer. Tão logo a gente teve essa reunião, foi no início da tarde. No final do dia, a gente determinou o agendamento dessa reunião para o dia 20 de abril. Então, essa reunião já está agendada para o dia 20 de abril. Existe uma prerrogativa contratual, que ela tem que ser chamada com 10 dias úteis. Então, como também temos o feriado agora da Semana Santa, é o primeiro dia útil para a gente fazer a reunião. Então, se não, está marcado no dia 20 de abril. Esse comitê, ele é a instância máxima para definir o calendário esportivo de eventos do Meneirão. E quem compõe o comitê? Os presidentes dos clubes, então, Atlético, América e Cruzeiro, ou pessoas por eles indicadas. A concessionária, a Secretaria de Infraestrutura, como órgão de Estado responsável pela gestão do contrato. Os presidentes das federações de futebol, bem como outros representantes da sociedade civil organizada que podem ser convidados. E eu já assumo o compromisso aqui com o deputado de contar com a participação da Assembleia Legislativa nessa reunião. Para nós é fundamental que a Assembleia, cumprindo o seu papel de fiscalização, possa estar conosco. Então, ter representação, deputados, eu faço o convite aqui, tanto da Comissão de Administração Pública, quanto da Comissão de Esporte e Juventude, que nos honra aqui de nos receber hoje, são os anfitriões de hoje. Para nós vai ser muito importante poder contar com essa representação para essa instância. Então, na nossa visão, e aí eu já finalizo aqui a minha fala inicial e fico aqui também à disposição, cabe a esse comitê que está sendo instalado agora, vai ser a primeira reunião, planejar o calendário esportivo. Então, e indicar, isso é previsão contratual, então, as 66 datas para o futebol. Essas datas, elas têm prioridade perante qualquer outro evento que o Mineirão realize. Então, o nosso entendimento, a nossa visão hoje na Secretaria, é que a partir dessa reunião no dia 20, eu convido todos para acompanhar, nós temos aqui um dever de ofício de transparência em relação a esse tema que é tão relevante, que a gente possa sair de lá com essa definição desse calendário e poder endereçar de uma vez essa questão. Quem também falou foi o Samuel Lloyd, diretor da Minas Arena, e em determinados momentos ali, os ânimos ficaram até exaltados. O Samuel Lloyd falando, defendendo, claro, o contrato que a Minas Arena tem com o governo, falando que está de portas abertas para que tenha uma negociação, que não tem interesse de que o Mineirão tenha como prioridade show, que a finalidade, a prioridade dele é o futebol, que é a maior parte da receita que vem do estádio. E, repito, em determinados momentos, os torcedores vaiando, enfim, o clima começou a ficar mais quente na Assembleia, no plenário, onde foi esta audiência pública. E depois, falou o Gabriel Lima, que é o senhor do Cruzeiro. Antes dele, até o Sérgio Santos Rodrigues, que é presidente da associação, falou, e uma fala até que eu considerei importante, porque o Cruzeiro tinha um contrato que era muito benéfico na época do Gilvan de Pinho Tavares, mas aí, por inadimplência, esse contrato foi rompido. E o contrato, ele dava, realmente, muitas possibilidades para o Cruzeiro. E o Sérgio tocou no ponto seguinte, se o contrato foi firmado lá atrás e era possível ter um contrato favorável ao Cruzeiro, por que que agora não é mais? Foi um dos questionamentos que o presidente da associação, Sérgio Santos Rodrigues, fez. E depois, uma fala que eu considero muito importante e forte, do Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro, sobre tudo que vem acontecendo neste momento, nesta relação que está bem distante entre Cruzeiro e Minas Arena. O Cruzeiro tentou, por inúmeras vezes, chegar a um acordo e ter condições para jogar no estádio, que eu volto a falar, pertence ao governo e está temporariamente cedido à iniciativa privada. Fizemos uma série de propostas para a Egeza, RAP e Construcap, as construtoras que formam o consórcio. Todas elas seguindo padrões mínimos do que é praticado em estádios cedidos ao redor do mundo. Nenhuma delas foi aceita. Eu não sei explicar o porquê. Me parece que não há qualquer interesse em ter futebol no estádio. As propostas feitas pela Minas Arena apresentam condições piores das que tivemos ao longo do ano passado, quando já eram totalmente inaceitáveis e não respeitavam o valor do Cruzeiro e da sua torcida. Nenhuma participação em receita comercial, nenhuma participação em venda de comida e bebida, nenhuma participação em venda de camarotes. Não é justo e não tem quem me convença do contrário. Ao longo do ano passado, apresentamos uma outra proposta que trazia um operador máster renomado para melhorar a qualidade dos serviços prestados. Reduzia o aporte do governo, reconhecia o Cruzeiro e a sua importância na geração de receitas e garantia para Minas Arena, pelo menos, o mesmo valor fatorado em 2022. Não foi aceito. Pelo contrário, todas as informações que obtivemos foram de que a Egeza, a RAP e a Construcap buscam, na verdade, um operador para, em uma manobra contábil, reduzir seus custos, atingindo um índice financeiro e obrigando o governo a pagar ainda mais. Por fim, eu quero reforçar que a nossa discussão e o nosso pleito são para que o Mineirão seja utilizado na sua finalidade. Não somos contra a realização de shows. Queremos a convivência harmônica entre os eventos de música e o futebol. E, principalmente, que esse histórico estádio, que pertence ao cidadão mineiro, possa ser utilizado na sua plenitude. Muito obrigado. Então, estão aí, pessoal, os principais personagens desta audiência pública na Assembleia. Vamos aguardar os próximos passos sobre a abertura, realmente, desta CPI para se investigar este contrato Minas Arena e governo sobre a administração do Mineirão. Está falado, pessoal? Um abraço e até a próxima. Vamos que vamos!